Com tantos personagens disponíveis para nós investirmos aqui em Sunset Awakening nesse vídeo, nós vamos conferir 10 personagens que, pra mim, não vale a pena investir, tá certo? No final do vídeo também eu vou compartilhar uma enquete que eu fiz com 15 personagens, que eu sorteei lá pra serem os piores personagens, vou selecionar 10 aqui e lá vocês vão conhecer no final do vídeo como é que ficou o resultado, pra ver a opinião de outros jogadores também, beleza? Bem-vindos, camaradas da Amazonas, a mais um vídeo do canal do NenSensei Awakening, então vamos conferir esses 10 personagens, não tô querendo dizer que não vale a pena investir nesses personagens, porque tem que investir entre outros personagens, afinal de contas você precisa de vínculo nos personagens, você precisa também aqui de upar as esquelas dele pra melhorar os status, mas caso você tá ainda naquele, nossa, tem ainda 107 personagens pra escolher, começar a upar primeiro. Depois que você upa os metas, né, pra você ficar mais competitivo no PVP e não perder tanto, aí você começa a upar os off-metas, que inclusive desses personagens aqui, eu tenho a maioria upado, né, já joguei com a maioria também, tanto nos duels galácticos e também não quer dizer que ele é ruim nos duels galácticos, ele não seja bom no PVL. Então tem que avaliar isso também, referente a investir naquele personagem ou não, beleza? Só vamos tirar um personagem aqui, tá certo? Que não vai entrar nessa lista, porque não faz muito sentido, porque a GT Arcade descartou essa personagem. Nós estamos falando da Maiora de Pavão, que a GT já falou que não vai lançar o Despertar da Armadura dela, ela está muito obsoleta, ela precisa de um Despertar da Armadura, então esquece a Maiora. E como já citado também, não quer dizer que o personagem não seja viável ou não é tão foda assim no PVP, igual ao Sacred James, que não brilha tanto no PVP, mas ele é mito no PVE, tá certo? Então se o personagem for mito no PVE, vale a pena investir, então o Sacred James é um personagem que vale a pena sim investir pelo PVE. Então bora começar pelo décimo colocado. Pegando essa vibe do Sacred James, ele é um lixo no PVP, já fiz o vídeo dele aqui, né, tem vídeo a todo mundo aqui, os que tiveram vídeo eu vou comentar, tá? É só dar uma pesquisada aí no canal que vocês vão conferir. O MDM, a live que eu fiz dele, ele não brilhou tanto assim, eu não tenho os upskills também, ideal para o MDM, mas pelo que eu já joguei nos Duelos Sagrados, jogando com ele tudo 5 também, ele não tá brilhando tanto, eu gostaria de upar mais esses skills dele para ver se ele causa um dano no mínimo razoável, né, ele colocando aí dois fantasminhas, queria fazer um vídeo dele quando eu tiver 4, 5, 1, 4 novamente, eu faço um novo vídeo com o MDM, mas ele não brilha tanto nem nos Duelos Sagrados e nem nos Duelos Galácticos, pelo seu baixo dano e pela sua morosidade de, sei lá, tipo, ativar isso aqui, como vocês podem ver, ele tá no nível 5, ele ativa às vezes na terceira rodada, cara, terceira rodada, véi, é... é muita coisa, e mesmo ele ativando isso daqui, ele não fica perigoso, tipo, ele fica tanque. Mas que adianta você ter um personagem tanque que não faz quase nada para eliminar o oponente? Então, por isso, o MDM ficou na nossa estreia décimo lugar. Em nono lugar, com o pior personagem do jogo, classe S, vai entrar aí o faraó de Sfinge. Por que que o faraó de Sfinge tá em nono lugar primeiro? Que ele é muito legal, sim, pra usar com a bandinha, mas também não é tão legal assim a bandinha, porque é aquele time que literalmente você precisa de sorte, mas é um time até bem fortezinho. Mas a Artemis, com a build de brilho dela, tem tantas opções de build de brilho, que a bandinha não seria aí, tipo, uma das prioridades pra você investir. E quando você pega outras formações de brilho da Artemis, muitas vezes é mais fácil vencer que com o time da bandinha. Ou seja, se você quer botar uma build de brilho com a Artemis, não vai ser a bandinha que eu iria recomendar você a investir primeiro, beleza? Então, por isso, ele já perde aí um pouquinho da sua preferência. E sem a bandinha, o faraó dá pra jogar? Dá pra jogar. Eu já tenho alguns vídeos jogando com o faraó, inclusive. Ele é um gerador de energia legal, só que você usa uma vibe bem diferente aí com o faraó pra gerar energia. Depois, confere aí o vídeo que já tem no canal, caso você tenha curiosidade, do faraó pra gerador de energia. É um vídeo que já tem bastante tempo, eu combava ele com o Afrodite, mas quem sabe eu faço um novo vídeo utilizando uma outra estratégia que eu estou querendo fazer com ele, com o nosso amigão. Qual o nome dele? Saga Maligna. Sim, Shijima Division é o nosso oitavo lugar. Eu sei que tem muitos jogadores que gostam dele, mas eu sei que tem muito mais jogadores que não gostam dele. Se você é um desses jogadores que gostam dele, comenta aí. Você gosta de utilizar ele muitas vezes? O Shijima, o problema é que você ainda gasta mais livros, né? Pra investir nele, ao contrário do faraó, porque você tem que upar esse ataque base aqui pra você usar na build de brilho dele, coisa que o faraó se uparia talvez somente a passiva dele e acabou. Mas aí, tipo assim, a Artemis pereceu, ele vai ser efetivo, você vai ter que ter upado esse skill, você vai ter que upar também esse skill pra ele ser mais rápido. Então, o Shijima, ele é um personagem caro de investir e ele não traz tanto benefício, assim, para a sua conta. Mesmo o faraó, não usando ele como bandinha, você pode usar ele como gerador de energia, já citado aqui. Ah, você usa o Kiki rápido, aí você usa a build do faraó lento. Então, você não precisa ter duas builds do Kiki, por exemplo. Então, o faraó, eu ainda acho mais útil do que o Shijima, mas eles estão um lado do outro, né? Nono e oitavo lugar. Dá até para inverter, assim, dá até para colocar um empate técnico deles. Mas ele é bem efetivo aí, sim, na banda... Na banda não, né? No time de brilho, ele é um... Causa bastante dano com ataque base. Ah, né? Mas ele sempre aparece aí na build de brilho da Artemis lá no Jamiel. No Jamiel, né? Porque a galera já usou o Mid-Divin em outro time, já usou a Frodite em outro time, já usou o Tanato em outro time, já usou, não sei mais, quem de ataque básico em outro time, que aí sobrou uma vaguinha para o Shijima. Cara, o Shijima, ele não parece, sim, tanto nos duelos galácticos, porque o Miro Divino pega a vaga dele, o Afrodite pega a vaga dele, até mesmo o Cano de Gêmeos pega a vaga dele. Então, olha a quantidade de opções mais interessantes, o Odisseus, o Poseidon, até mesmo o Miro de Escorpião, para pegar a vaga do Shijima. Então, ele fica bem obsoleto, assim, nos duelos galácticos. Ele parece no Jamiel, porque no Jamiel, né, esses aí foram utilizados em outro time, beleza? Jamiel não é referência para Duelos Galácticos, por causa disso. Os times que utilizam no Jamiel são restos de times metas, podemos dizer assim, divididos em três. Nebulosa ficará com a nossa sétima colocação, por causa que, ao contrário do Saga de Gêmeos, ele tem mais ou menos a vaga aí do Saga de Gêmeos, para quem vê o meu Nebulosa, causando dano aí no PVP, ele causa um dano legal, a última vez que usei ele foi, inclusive, na semana do Jamiel, ele causou 19k, 7x, não sei quem, ou seja, ele bateu 130 mil, e olha que o meu nem é tão forte assim, está com a skill ainda nível 3, mas ele causa bastante dano, mas ele tem aquela morosidade, tem que atacar duas vezes no adversário, às vezes o adversário não está com 6 stacks, então ele depende de formação, para ele atacar mais ainda, que ele vai dar 7x, caso o alvo tenha 6 stacks, que é 6 mais 1, que tem o hit da sua skill também, mas ele tem um potencial de dano, eu ainda gostaria de fazer mais build, para fazer mais build sobre o Nebulosa, eu vou upar o meu Dragão Marinho, recentemente, eu mostrei no meu vídeo lá, de todos os meus 6 estrelas, caso você não ouviu, vou deixar indicado nos cards também, mas eu vou dar uma conferida lá, e, caso você tenha curiosidade, mas o Nebulosa ficou em 7º lugar, por causa disso, pela sua dificuldade em ser jogado, por ter várias outras opções, bem mais interessantes, ao custo de 2, de energia, e ainda mais efetivo. O Chris vai ficar na nossa 6ª colocação, com o pior personagem do jogo, porque, hum, ele tem uns poréns, assim, o vídeo que eu fiz com ele, ele estava 1, 2, 1, 5, 1, 3, 1, 5, eu acho que ele estava 1, 3, 1, 5, e ele não estava conseguindo aplicar muito debuff, ele não estava conseguindo aplicar a sua passiva, no momento, o meu conceito é que ele ainda está em 6º, mas assim que eu deixar aqui, a habilidade dele em nível 5, eu vou fazer um novo vídeo do Chris, sobre como é que ele ficou 1, 5, 5, se ele está selando, bem legal, e como foi essa redução de status do inimigo, né, reduzir ataque, reduzir, o que ele reduz aqui, gente, nem eu sei mais o que ele reduz, mas ele reduz velocidade, ataque, e cancela aí o cosmo do adversário, mas no momento, ele pega aquela vibe, que você tem que usar sua skill várias vezes, isso é um pouquinho chato, ele combinaria mais com a Luna, mas jogar com a Luna, não está uma coisa tão legal no PvP, então por isso que o Chris, atualmente, mesmo ele sendo estiloso, mesmo ele sendo aí, o único negão, podemos dizer assim, do jogo, que está faltando, tem muito branquela nesse jogo, infelizmente, ele vai cair em 6º lugar, né, a nossa Saori Kido, cara, ela precisa muito, muito mesmo, de um CR, ela estava no meu top 3 personagens, que precisam de CR do jogo, inclusive, ela estava na minha prioridade, no lugar do Orfeu, que eu já fiz um vídeo, né, os 10 personagens que devem receber CRs, ainda em 2020, deve ter lá, provavelmente aqueles 10, eu já acertei o Orfeu, Saori deve entrar aí, mas a Saori, atualmente, ela perde o brilho, por causa do Shun Sapuli, Shun Divino, e Shuri Divino, são protetores, bem mais interessantes do que ela, e por isso, que ela é um top personagem, que não vale a pena investir, talvez, com a vida do Cain, né, ela pode incomodar aí, um pouquinho, o Cain, mas, eu acho que não vai ser, a vinda do Cain, que vai incomodar aí, a galera, né, tipo, vai incentivar a galera, a usar a Saori, porque, isso aqui é bem interessante, mas, a Setic Status, está bem off meta, atualmente, quem sabe, se um dia, o Setic Status, virasse bem meta, o Cain, tivesse todas as compras, a Saori poderia ser mais relevante, mas, como, não é o caso, por isso, que fica aí, a nossa Saori, como a quinta, pior investimento, em fazer, lembrando que, dependendo de situação, contra Cain não, mas, alguns controles, que dá para purificar, pô, temos um Shun Divino, ainda que purifica, Ced Sagitário, que é um cara, que eu gosto pra caramba, do design dele, né, principalmente aqui do jogo, que, ele, pelo menos, é que parece um adolescente, né, ele é um personagem, não tão interessante, ele entra naquela comp, de dupla ataque, né, já tem, XMM, igual o Miro Divino, igual o Miro de Escorpião, por exemplo, até mesmo, no Shura, com o ataque base, e depois o Excalibur, com o XMM, por exemplo, porém, ele é fraco, contra Juni, e, é isso, ele precisa de crítico, para causar um dano legal, o meu, assim, ele causa muito dano, quando ele crita, na flechada, por exemplo, ele chega a bater 150 mil, na flechada, depois que ele já está full stack, mas, é isso, ele é fraco, contra Juni, e, eu prefiro o Miro de Escorpião, para investir, por exemplo, do que o nosso Seio de Sagitário, agora, vamos falar no top 3, mas antes, eu espero que vocês estejam curtindo a vibe do vídeo, aí, esqueceu de dar o like? aproveita aí, para dar aquele like, aquela inscrição, se você é novo por aqui, e está curtindo a vibe do canal, acabou o merchan, e vamos continuar, agora, no nosso top 3, nosso top 3, Ayori de Leão, eu sei que dá para usar ele, com o tipo de controle, eu sei que ele dá um skill, nos alvos controlados, mas, eu ainda, prefiro, usar, tipo assim, ah, o Ayori de Leão, você coloca um Hypnos, um Yoga Divino, por exemplo, vai lá, controla, e dá um kill, beleza, mas, aí, se o alvo, o oponente, ele controlou o Yoga Divino, ele controlou o seu Hypnos, ah, ele baniu o seu Hypnos, por exemplo, ele controlou alguém, que o Ayori deveria dar um ataque, Ayori é obsoleto, por isso que o Seguro Sagitário, está na frente, que o Seguro Sagitário, ele, não depende, aí, de determinadas situações, que o Ayori de Leão, vai precisar, é bem situacional, isso acontecer, então, por isso que, o Ayori, hoje, para mim, ele não vai no investimento, lógico que ele não é um personagem ruim, né, igual todos os outros, aqui que eu citei, são personagens que dá para utilizar, em estratégias peculiares, e ele é um dos personagens, com estratégias peculiares, ele depende de uma determinada situação, acontecer, que depende muitas vezes, às vezes de você, ou o oponentista pode quebrar, a situação, e por isso, ele ficou no nosso terceiro lugar, e o Torão, Torão, ficou no nosso segundo lugar, porque, ele segue mais ou menos, aquela vibe também, de, tem que ficar estacando, os adversários, ele ficou, aqui, em segundo lugar, porque, ele, é tanque, é legal, mas, cara, ele demora muito, causar dano, eu tento fazer teste com ele, com o Shun M, é bem complicado, montar a time, qual é mais complicado, montar a time do Aldebaran, que montar o time, com a Iori de Leão, por causa que, ele depende de uma luna, bem sincronizada, se o alvo, ignorar, tipo, neutralizar a luna, neutralizar ele, ainda mais que ele é lento, então, isso aí, é um pouquinho complicado, de utilizar o Aldebaran, então, igual, ao, Nebulosa, que eu falei, ah, ele vai começar, às vezes, ficar perigoso, na rodada 2, rodada 3, Aldebaran, ele fica perigoso, na rodada 3, literalmente, na rodada 3, ele é bem tanque, isso é bem legal, mas ficar perigoso, na rodada 3, não é, é um problema, ter personagens, que já são perigosos, na rodada 1, agora vamos falar, do primeiro lugar, mas dando aquele recadinho, também, não esqueça, de seguir a gente, nas nossas redes sociais, lá no Face, também no Instagram, que eu montei o Instagram, também, dá aquela moralzinha, lá, para a gente, quando a gente começar, a movimentar lá, você ser participativo, também, e contribuir, também, não esqueça, de comentar, aí embaixo, também, como você gostaria, de coisas que eu poderia postar, aí nas redes sociais, e me acompanhar, lá na Twitch, link na descrição, também, fechou? Vamos agora, conhecer o primeiro lugar, Iori Divino, né? Muitos jogadores, nem tem ele, e... Cara, eu não sei se é bom, porque, eu, você sabe quando vem, um classe S, lá, ah, vem um S, um upskill, e aí, é um upskill, que você não quer? É o que acontece, quando vem o Iori Divino, que depois, você pega ele, ele pode sair, nas invocações, é muito triste, ele precisa de um CR, urgente, mais urgente, do que a nossa Saori, por exemplo, né? Ele é meu top 1, se eu não me engano, do personagem que precisa, aí, de CR no jogo, o mesmo problema do Aldebaran, do Nebulosa, é o problema dele, demorar, causar dano, ele causa dano, em três alvos aí, mas, ele, tipo, pra ele ficar ativando, sua passiva, e... demora, você tem que acertar o alvo, duas vezes, né? E o outro detalhe, também, ele que precisa de bastante upskill, você quer causar dano, é bastante upskill, tem que ocupar skill 2, skill 3, skill 4, então, ele é um personagem, muito legal, ele é bacana, como o Capitão, que é um personagem, bem estiloso, né? Cá pra gente, isso aí, a GT desenhou ele, muito bem, mas, não é um personagem, muito bom, e eu espero, que ele saia da água, pro vinho, quando chegar o CR dele, né? Porque, há uma das coisas, que a gente precisa, aí, pra salvar, igual, o CR salvou, o nosso amigão, Afrodite, e o Radamantes, beleza? Então, esse aí foi o meu top 10, então, vamos lá no YouTube, conferir como é que ficou, na aba comunidade, o iCast, que eu fiz lá, com a galera. Então, na rodada 1, coloquei aqui, MDM, Ayori Divino, Chris, Saori Kiddo, e Doku, né? O Doku, só porque eu queria preencher, com mais alguém, mas, na verdade, era pra definir aqui, esses quatro, e o Ayori Divino, ganhou, muito de lavado, aí, e o Chris, disputando aqui, o segundo lugar, com MDM, aqui foi no Name Gamer, na rodada 2, o Aldebaran de Touro, ninguém sabe do Aldebaran de Touro, olha só, mais da metade dos jogadores, bateu aí no Aldebaran de Touro, aqui, ao contrário, da minha eCast, do meu top 10, o Ayori de Leão, ele não foi tão mal assim, né? O Nebulosa, a galera acha o Nebulosa, pior do que o Ayori de Leão, e o Sexto Sagitário também, e eu já fiz o contrário, por exemplo, só pra vocês verem, como cada jogador, avalia, de alguma forma, o seu top 10. Na rodada 3, colocamos aqui, o nosso, que não apareceu aqui na lista, né? O Sorento de Sirene, né? Que ele é um personagem até de Velas, interessante, o Farol de Sfinx, ficou com muito, muitos pontos aqui também, e mesmo assim, tinha uma galera que achava aí, o Ayakus, pior do que o Farol de Sfinx, o Shijima também, ficou aqui em terceiro lugar. E pra fechar, eu coloquei aqui, o nosso, os vencedores, né? Das Enkex, e fechou aqui, o Chris, para a maioria dos jogadores, é o pior, e o meu não tava, tão mal ranqueado aqui não, né? E o Farol também, que não tá muito mal ranqueado, e o Aldebaran realmente, e o Ayori Divino, continuam aqui com top 2 e top 3, bem juntinho ali, sobre o pior personagem do jogo. Então é isso, cavaleiros do Amazonas, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham curtido, e comenta aí, quem são os piores personagens, de investir aqui, em Sankt's Awakening, classe S, beleza? Vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo, valeu, e fui!